O MBA em Bens Culturais, Cultura, Economia e Gestão foi criado há mais de 10 anos, em 2006, fruto de uma parceria entre a Escola de Ciências Sociais, o CPDOC, e a Escola de Economia, a EESP, de São Paulo, ambas instituições da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E a nossa ideia, foi uma ideia pioneira, lançar um curso de lato senso, com mais de 400 horas de duração, para justamente o aprimoramento, a formação do gestor, do produtor cultural, um campo em emergência. E a gente vem procurando, ao longo dos últimos 10 anos, trabalhar as sinergias de profissionais que já atuam nessas áreas, com excelência acadêmica dos pesquisadores da FGV, e de profissionais convidados a participar do curso, para justamente trazer a sua experiência, compartilhar o seu know-how em cada uma das áreas. O curso tem alguns diferenciais que me parecem muito oportunos de a gente enfatizar. O primeiro deles é que ele não se atém a uma definição mais clássica de cultura. Ele traz vários olhares e um frescor de disciplinas afins. A gente mexe com a economia, a economia da cultura, a economia criativa, desmistifica o que é isso, mexe com cidades, como é que a cultura se desenvolve no espaço urbano, mexe com direito, tem várias outras ferramentas e conceitos que são agregados, urdindo essas várias disciplinas, para a gente conseguir ter uma visão mais complexa desse tecido cultural. Sem dúvida nenhuma, um segundo diferencial é a gente ter um curso que já está na décima edição, e que ao longo dessas várias edições foi sendo revisto, ajustado, recalchutado, trazendo um frescor do que estava surgindo na fronteira do pensamento da cultura. O aprimoramento profissional passa necessariamente por um aprimoramento na formação das pessoas, na formação acadêmica. E o MBA em Bens Culturais, ele dá para pessoas que atuam nessa área, na área da cultura, nos seus vários campos, nas suas várias vertentes, uma capacitação para poder compreender melhor o contexto em que atuam, ter ferramental analítico para poder tomar decisões, para poder formular planos de ação, para poder intervir na realidade. Então, a nossa preocupação é justamente desconstruir essa oposição entre o mundo das artes e o mundo da economia, da gestão e da burocracia, mostrando aspectos de convergência entre ambas as áreas. O MBA vai ajudar o nosso aluno a se inserir no mercado de bens culturais, tanto no segmento profissional, quanto com alguns vão acabar caminhando para o meio acadêmico. Opta depois fazer um mestrado, um doutorado, quanto se adequar, se atualizar, se familiarizar melhor sobre algumas políticas, alguns programas e se reinserir profissionalmente. Esse curso busca fornecer elementos para que surjam daqui bons gestores, sejam gestores públicos, sejam gestores de patrocínios culturais nas empresas, sejam gestores de equipamentos culturais e também que artistas que queiram cuidar das suas carreiras de uma forma mais autônoma, também ganham elementos para isso, ou que precisem desenvolver projetos ou empreendimentos culturais de uma forma consistente, de uma forma sustentável. Já tive alunos com perfis os mais variados, que trabalham na área de cinema, na área de pesquisa, no jornalismo, em bibliotecas, centros culturais. Então a gente tem um perfil de aluno muito variado, mas que de alguma maneira trata das várias questões associadas à cultura. Então esses alunos, quando eles passam por esse processo de MBA em geral, um processo de capacitação, eles saem transformados, porque não é só a questão do conteúdo que é passado em aula, mas também o contato com outros alunos, o contato com outros projetos, a possibilidade de investigar e de você conhecer outras realidades, faz toda a diferença na hora de um aluno poder voltar para o mercado e assumir uma posição. Um curso como esse, acho de fundamental importância para quem trabalha na área da cultura, e também pensando nessa interface direta com o mercado, com a iniciativa pública e com a iniciativa privada, porque o objetivo é que a gente tenha profissionais trabalhando nessa área, com uma formação mais consistente, então mais consolidada, que possam discutir não só os projetos do ponto de vista prático, mas pensando também as implicações teóricas e metodológicas relacionadas a projetos, editais, políticas públicas. Legenda Adriana Zanotto